Aperte o 4, depois aperte o 5, mas antes de confirmar, tem mais 3, 7 seguidos. Aperte o 4, depois aperte o 5, mas antes de confirmar, tem mais 3, 7 seguidos. No dia 7 de outubro, Criciúma vota sim. Aperte o 4, depois o 5. E antes de confirmar, são mais 3, 7 seguidos. Vereadora Geovânia de Sá, a Força da Mulher, 45777. Aperte o 4, depois aperte o 5. Antes de confirmar, são mais 3, 7 seguidos. Geovânia de Sá, a Força da Mulher.